Olá meus amigos, hoje eu vou ensinar vocês a prepararem uma fraldinha com crosta de alho, cebola caramelizada e se tornar essa receita deliciosa que vai encantar o coração de vocês e principalmente o paladar, venham conhecer. Aqui eu tenho 4 cebolas médias e eu vou cortá-las e mostrar a vocês exatamente o corte, como vamos fazer e levar para a frigideira. Você pega uma faca e aí você faz um corte na sua cebola aqui ao meio, logo em seguida você vai cortar ela em pedaços grandes assim. No momento que você vai mexendo na frigideira para você fazer a receita, ela vai soltando em alguns pedaços, por isso eu não quero elas tão pequenas. É só fazer isso e já está pronto. Agora vamos colocar a nossa frigideira em cima do fogão, colocar a temperatura do fogão em fogo médio e vamos acrescentar aqui na nossa receita, mais ou menos equivalente a uma colher de sopa de manteiga. Você coloca ela aqui no centro da receita, tampa e deixa derreter suavemente. Depois de 10 ou 15 minutos, a gente tira a tampa, vamos baixar o fogo de médio para baixo e agora vamos começar colocando os nossos ingredientes. Eu deixo ela tampada, gente, e ela já vai ficando assim, douradinha por baixo. Ela já está bem molinha porque ficou abafada. Então agora vamos colocar uma colher de sopa de açúcar mascavo. Coloca por toda a receita e vamos misturar. Antes de misturar, vamos colocar também 2 colheres de sopa de molho shoyu. Sempre agora no fogo bem baixinho. E é só mexer com delicadeza. Depois que você misturar bem, aí você deixa aí quietinho na sua frigideira para começar a caramelizar. Por isso eu deixei a minha cebola grande no começo, porque quando ela fica abafada, ela já vai ficando cozida, ela vai soltando, tá vendo? E aí agora ela continua grandinha, não fica tão diminuída porque o fogo vai deixar ela menorzinha. Então agora é só deixar caramelizar, fogo baixo. Enquanto a nossa cebola está caramelizando, vamos preparar a nossa fraldinha. Eu comprei a minha fraldinha, mandei ele retalhar exatamente assim, fazer esse corte bem delicado e longo. Então ela vai para o forno e vai ficar maravilhosa. Vamos começar temperando a nossa fraldinha com pimenta do reino. Então você vai colocar uma boa quantidade por toda ela. Você pode colocar a sua fraldinha como você gostar o corte dela. Você escolhe o supermercado e manda fazer o corte de sua preferência. Por cima da pimenta do reino, vamos colocar aqui sal. E olha só, podemos caprichar no sal a gosto. E vai levar para o forno. O meu forno já está pré-aquecido. Eu deixei ligado naquela parte de cima que doura a carne mais fácil. Se você não puder ou não tiver um forno exatamente assim, você vai colocar uma temperatura bem alta. Porque ela vai cozinhar muito rápido. Principalmente se a sua carne estiver bem fininha como a minha. Se ela estiver um pouco mais grossa, vai levar mais um pouquinho de tempo. Por cima dessas minhas peças de carne agora, eu vou colocar alho. Eu triturei alho no liquidificador. Deixei ela como uma pastinha assim. E vou colocando por toda a carne. E vou espalhar com a minha mão. Sem nenhum segredo. Vamos fazer esse mesmo processo de dois lados. Na frente e por trás da carne. Olha só. Pega a sua mão, sem nenhum mistério. Sem medo de tocar na carne. E deixa alho por toda ela. Vai saborizar bastante. E essa peça fica uma delícia assim depois de pronta. Se você tiver churrasqueira, pode colocar também. Fica uma delícia. Eu super indico. Às vezes eu faço essa receita na minha churrasqueira. Olha só. Essa parte já está pronta. Vamos repetir o mesmo processo. Acabei de virar. Coloquei aqui em um recipiente que possa ir para o forno. E é só começar a temperar novamente com a pimenta do reino. O sal e o nosso alho bem batido. Gente, olha só. Chega aí um domingo bem gostoso. Quer chamar os amigos na sua casa. Faz essa carne na churrasqueira. Porque você vai surpreender a todos. Aqui no meu forno, eu falei para vocês. Eu coloco naquele acendedor de cima. Porque ele fica maravilhoso. E ele doura com muita facilidade. Agora é só caprichar no sal. Olha, eu sei que tem muitas pessoas que me escrevem e deixam comentários abaixo dos meus vídeos. Tem pessoas que não tem liquidificador, não tem micro-ondas. Outras estão com o forno quebrado. Muita gente não tem churrasqueira. E isso é super normal. E aí as pessoas têm mais humildade. Eu moro em lugares mais simples. E tem aquele foguinho na brasa. Faz também. E fica muito bom. Não tem nenhum segredo. Você pode se virar de qualquer forma. E fazer essa receita em qualquer lugar. Porque fica muito gostoso. E fica também muito bom sendo feito na frigideira. É só você fazer fritando. Pode virar. E você corta a sua carne. E come exatamente como você achar melhor. Mal ou bem passada. Vamos para o forno. Esse processo até caramelizar pode demorar 15, 20, 25 minutos. E o ponto certo é exatamente esse. Olha só. Você passa a espátula. A sua frigideira fica limpinha. Fica caramelizado. Você percebe o caramelo descendo aqui. Do açúcar com a cebola. E ele já está pronto. Nesse momento vamos retirar daqui da frigideira. Para parar o processo de cozimento. Vamos colocar em um recipiente. E esperar a nossa carne sair do forno. A nossa fraldinha acabou de sair do forno. Fica uma crostinha maravilhosa. Que o alho deixa e ela fica douradinha por toda a lateral. O tempo de forno é você que escolhe o quanto você quer. Bem passada ou mal passada. Seja na churrasqueira ou até mesmo na sua frigideira. E aí superou a expectativa de vocês. Vamos cortar e provar essa delícia. Bom, agora vamos colocar a nossa cebola caramelizada por cima ou na lateral da carne. Você escolhe como você quer comer. Se você não gosta de cebola, nem precisa. Mas olha, eu garanto que vai ficar um espetáculo da natureza. Fica muito gostoso. Vocês tem que fazer para comprovar. Agora com a minha receita pronta, eu vou fazer um corte aqui para mostrar a vocês. Gente, eu deixei a minha assim. Olha só. Ela está bem cozidinha por dentro. Se você gosta mais um pouquinho mal passada, é só você tirar antes. Mesmo assim, está bem suculenta. Olha só que delícia. E muito gostosa junto com a nossa cebola caramelizada. É uma receita maravilhosa. A carne fica muito macia. Eu vou fazer uma prova aqui. Vou deixar vocês com água na boca. Já agradeço desde já a quem assistiu o vídeo até aqui. Divulga. Manda para seus amigos. Principalmente para a sua família. Faz na sua casa. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais receitas deliciosas como essa. Olha que maravilha. Resultado final muito positivo. Um beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau. Depois da primeira prova. Nossa, não tem como não voltar e falar. Para vocês que essa receita, ela é maravilhosa. É um espetáculo. Façam porque vocês vão amar. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.